Música, salgadinhos, bazar, artesanato. O rol da reitoria da UFES se transformou na tarde da última quinta-feira em uma mini-feira para homenagear 19 servidores da universidade. Entre eles, Judete da Silva, que trabalha na UFES há 37 anos. Mas a história dela com a instituição não começou no serviço público. Antes disso, ela foi aluna do curso de serviço social da universidade. Para mim, é um marco, porque eu tenho muito orgulho do meu trabalho, da instituição onde eu me formei, né? E essa medalha, para mim, é uma honra receber, porque eu entendo que os meus superiores, meus chefes superiores, eles reconheceram o quanto eu me esforço em contribuir pela Universidade Federal de Sergipe. Everaldo de Souza também tem uma carreira longa na universidade. Já são quase 30 anos dedicados à docência. Em meu caso, teve essa parte de 29 anos de ensino, né? Eu também fiz parte da administração superior da universidade nos mandatos de dois reitores, né? Do professor Lima e do professor Josué. Então, esse prêmio é um reconhecimento para o servidor, é muito importante, né? A homenagem fez parte das atividades em comemoração ao Dia do Servidor Público, promovidas pela UFES. As indicações dos homenageados foram feitas pelos setores da universidade, como centros acadêmicos, gabinete do reitor, entre outros. Nós encaminhamos um memorando a todas as pró-reitorias, todos os centros, sugerindo que fossem homenageados pessoas que já estão no final da carreira e que ao longo dessa carreira tenha contribuído para a construção da universidade. O reitor da UFES destacou a importância do reconhecimento dos profissionais que ajudam a construir a história da instituição. Reconhecer o papel dos servidores públicos, até porque sou servidor público e tenho muito orgulho de estar à frente desta universidade que acomoda mais de 30 mil alunos, mais de 1.500 professores, 1.400 técnicos administrativos, responsável por quase um bilhão de orçamento anual que chega do governo federal nesse estado. E prestamos um belíssimo serviço na formação dos recursos humanos, na construção do conhecimento e isso tudo vem fazendo com que a universidade palmeie o nosso estado. E são esses servidores públicos que historicamente serviram a instituição e seus serviços prestados à instituição certamente é responsável pelo bom desenvolvimento, pelo bom desempenho do nosso estado.